E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, bem-vindo a mais um vídeo. Rafa acordou agora. Eita, Rafa, preguiçoso. Vai dormir meio-dia, acorda às 5 da tarde. Gente do céu, vamos ver aqui a Carla. A Carla que foi no programa, se eu não me engano, que é na Multishow e foi falar sobre o caso que ela teve com o Arthur, relembrando aí alguns momentos, algumas passagens. Ela desabafou falando que agora ela se sente muito melhor, que ela não foi trouxa, alguma coisa assim. Vamos ver, vai, vamos ver. Primeiro link na descrição é o meu Instagram. Se segue o canal Rafael, Cauã Rafael. Vamos bater 500 seguidores lá no Instagram e dá oi se Deus quiser. Vamos lá. O quão difícil é a gente se entregar para um relacionamento, ser verdadeira e aí o cara ter atitudes e a gente ser julgada pelas atitudes do cara. Opa, peraí, 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 peraí. Não é bem assim. Não é bem assim, Carla. A gente julgou o Arthur, mas a gente julgou você por aceitar o que o Arthur estava fazendo. Entende? Eita, essa cara aí já começou um pouco de incoerência, mas vamos ver. Então assim, chega né, gente? Então assim, o cara que age de uma forma e a gente é trouxa, de verdade, eu me senti burra, me senti trouxa assim hoje, me julguei muito, mas hoje aqui vendo tudo e vendo mais coisa legal, minha trajetória não se resume a isso e eu não me vejo como trouxa e como burra. Eu me vejo como mulher que fui corajosa de ter me permitido a viver. Calma aí, cara. Calma aí. Não, 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 não. Você não se permitiu a viver. Tem mulher que consegue viver muito bem sem precisar fazer o gafe que você fez, gata. Você fez um gafe muito feio lá no BBB. Você se ajoelhou para um cara que estava te difamando para os amigos e para as pessoas dentro da casa, tá ligado? Você se ajoelhou, pagou aquele micaço. Foi cringe. Foi cringe, vergonhoso. Tá sendo incoerente. É óbvio. Quem perdeu foi ele. O cara, mano, tinha nas suas mãos uma mulher que ele poderia se casar, levar para a vida, uma mulher talentosa, uma mulher que não é uma mulher feia, é uma mulher bonita, é uma modelo, é uma atriz. Pô, beleza. Tranques, tranquilo. Mas você literalmente se abaixou demais para um cara que não te merecia, tá ligado? E o público revoltadíssimo com isso. Mas que bom que você se reconhece que se viu uma pessoa burra, cega no momento. Então assim, mulheres, sejam corajosas sim e abram seus olhos porque nós temos poderes. É, foi meio incoerente, mas isso tá certo. Mulheres têm que abrir os olhos. Coisa que ela não conseguiu fazer até alguém esfregar a verdade na cara dela. Mulher, tem que ser astuta. Astuta. Você tem que ser, ó, simples como uma pomba. Simples. Porém, ó, prudente como uma serpente, como já diz a Bíblia. Gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like. A gente vai fechando o vídeo por aqui. Aproveita aí embaixo que vocês acham esse desabafo da Carla. Beleza? Tamo junto, meus queridos. Até mais.